Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom E aquela roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Se eu sorriso lindo Que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me achando estranho E já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Não tem um sonho Tá, galera que come água que nem eu Abraço empresário, Mário Bahia Tem cerveja aí? Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar O seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom E aquela roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Se eu sorriso lindo Que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me achando estranho E já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Não tem um sonho Quando tu bebe tu fica carente Manda mensagem alcoolizadamente É só assim pra tu me procurar Você aluga um apê na minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa você some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Você aluga um apê na minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa você some Some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Eu já me acostumei Apaguei as mensagens pra não correr o risco Paguei no dinheiro pra não ter vestígios Achei que tava tudo certo até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Achei que tava tudo certo até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Ah, 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 ah Perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Ah, 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 ah Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me desloga agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Oh, mamãe Oh, mamãe Eu mereço As palavras de perdão Eu te amo Do nada Do nada É uma mensagem visualizada Eu virei Eu virei Oh, mamãe Cheguei a ver Do nada Do nada O que que é Eu sei que é Eu sei que é impossível Leio Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Além do nada Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é E quando eu fiz Eu sei que é E quando eu fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais Mais, 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 mais E te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso seu futuro E faço das lembranças um lugar seguro E não é que eu queira reviver em um passado E revirar o sentimento E revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabe entrando sem querer na sua vida O homem apaixonado não sente fome Só sente ser É melhor um copo de cerveja na mão De que um pá de chico na cabeça Atire coragem O bom das coisas que a gente disse Não cabem mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica a pena ver, sou meio na contramão E quando eu finjo que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso seu futuro E faço das lembranças um lugar seguro E não é que eu queira reviver em um passado E revirar o sentimento E revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabe entrando sem querer na sua vida Ô máquina Na sua vida Tem cerveja aí? E tá gelada? Tem cerveja aí? Um abraço a todos divulgadores do Brasil E o chão cedeis Tá ali cedeis Hulk da mídia Chama na bota Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Vou me divertir Vou tomar o álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Dos momentos juntos Mas o problema é que não Estamos mais Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz E convencestes a voltar pra mim Essa música me faz lembrar Os momentos entre nós dois Então me resta suplicar Por favor, DJ Troca essa música Porque esse som me faz Pensar nela Esse som me faz lembrar dela Por favor, DJ Toca essa música Toca essa música Esse som me faz Eu me divertir Vou me divertir Vou tomar o álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Não quero lembrar Não quero lembrar Dos momentos juntos Mas o que tem álcool Estamos mais Estamos mais Estamos mais Não quero lembrar Eu quero só ligar Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz E convencestes a voltar pra mim Essa música me faz lembrar Por favor, DJ Por favor, DJ Diz Toca essa música Toca essa música Esse som me faz Pensar nela Esse som me faz lembrar dela Tá tão recente Eu posso terminar Fiz de tudo pra salvar a relação E eu sou bem Diz Como é que saiu De você Já entendi Que eu não tô mais Nos seus panos Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta é aceitar um não Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Toma Se precisar Tu tem um ombro, amigo Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz Feliz E conheça E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta é aceitar um não Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Fica com Deus Toma Juízo Se precisar Tu tem um ombro, amigo Se precisar Tu tem um ombro, amigo Sucesso Pra galera dos paredões Tem cerveja E mamãe É o rei da seresta Chão na bota Duvidou Que eu não tinha coragem De te apagar Da minha vida Se enganou Ai agora Pegue um caderninho E anota essa lista 1 Nunca mais eu beijo Sua boca 2 Vou manter distância Da sua cama 3 Vou tentar não beber Senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Eu faço uma borracha Tem cerveja aí mamãe? Pra galera que come água Que nem eu Oh, máquina 1 Nunca mais eu beijo Sua boca 2 Vou manter distância Da sua cama 3 Vou tentar não beber Senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tabuna Minha cara é de Santa Luzia Porto Seguro Eu Nápoles Tejeira de Preitas Minha cara é de conquista Tô com o Rei da Seresta Mamãe Paredão Absolut Soneca Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota Tô com o Rei da Seresta, menino Pode me contar quais são seus medos Sonhos Feitiços Desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultar em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo o suspenso que seja o coração Atire Atire Covarde O pipoco Nos paredões Pode me contar quais são seus medos Sonhos Feitiços Desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Talvez uma ficção Resultar em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo o suspenso que seja o coração Pantera Paredão Me agradecer da Luzia Pó Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota Vai!